Eu sou um peão de instância, nascido lá no Galvão E aprendi desde criança a honra da tradição Meu pai era um gaúcho, de Porto Marinho, e nunca conheço luxo Mas vivia afogado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava Eu dizia assim Churrasco ou chimarrão, mandando trato em mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco ou chimarrão, mandando trato em mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Aí, Pedro Garcia, vai modular pro seu povo É pra som maior Ó, dá o freio de mão pra essa cadeira 3, 3 a 0, não volta a boca, é isso? É isso Assim, som maior Aí, saí da minha fazenda, Pedro, o que que cê fez? Falou, filé? Essa vai pra você, hein? Pra rodrigo Lula A limpa que a rodrigo é boa, moça Eu sou o bebê de presença Nascido lá do louco À frente desse criança A onda da velha Meu pai era um gaúcho E nunca conheço luxo Mais viveu Uh, 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 uh Quero agradecer a você Obrigado, Pedro Obrigado, o músico Obrigado A todos vocês Obrigado a toda a galera presente nessa gravação linda Muito, muito obrigado A polícia chegou e mandou parar Obrigado, Pedro Garcia Obrigado Vamos junto Obrigado, Edson Obrigado, Luiz Obrigado, Vitinho Obrigado, Luiz Temos juntos Temos malucos Todos os músicos Muito, muito obrigado Obrigado, Senhor Por mais essa gravação, né, Pedro Que Deus te abençoe Vida longa, Pedro Vamos curtir sem sucesso Obrigado, Luiz Valeu, gente Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Desculpa aí, Luiz Os policiais Mas A causa nova Graças a Deus Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Muito bem Obrigado, Luiz Show de bola E tal cara E tal cara, 26 de novembro Valor da música Valor da música Do estado do Rio de Janeiro Pedro Garcia Obrigado, Luiz A CIDADE NO BRASIL